Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque a corretora Mercado Bitcoin, junto com outras empresas, estão tentando fazer com que você acredite que você precisa de algo que, na verdade, você não precisa. Eu vou explicar certinho, bora lá. Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Desde aí eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no universo das criptomoedas. E deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e dessa forma você também me ajuda. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E utilizando o meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E eles ainda estão dando 5 dólares para você se cadastrar, tá? Não é pegadinha de verdade, não é um joguinho de palavras. Eles realmente estão pagando 5 dólares. Como funciona? Você faz o seu cadastro, você faz aquela verificaçãozinha de documentos e solicita o voucher, tá? E resgata o seu voucher. Isso tem que ser feito dentro do período de 7 dias, a partir do momento que você faz o seu cadastro. Então, ó, você vai fazer o seu cadastro normal. Daí depois você vai vir aqui no bonequinho, ó. E vem em centro de recompensas. E aqui, os meus estão inativos, mas você vai ter um voucher ativo de 5 dólares para você resgatar, né? Promoção bem interessante. 5 doleta aí só para você fazer cadastro na corretora. Tendo de tudo isso, vamos aí ao conteúdo do vídeo. O que eu tenho para dizer aqui para vocês é que essa história começou mais ou menos de 2017 para 2018. Até então, não tinha nada que dizia que corretoras de criptomoedas ou qualquer empresa precisasse de regulamentação, nem nada. Então, os bancos começaram a lutar contra o avanço das criptos, fechando a conta das corretoras. E naquela época, só havia, assim, praticamente duas corretoras de cripto no Brasil, que era a Foxbit e a Mercado Bitcoin. E até então, era um pouco difícil para as pessoas comprarem Bitcoin, porque, por exemplo, a Binance, ela não trabalhava com reais. Nenhuma corretora internacional olhava aqui para as terras tupiniquins. Então, a nossa alternativa era usar uma corretora brasileira e para ter acesso aos volumes, as ferramentas profissionais, possibilidades de stake e outras coisas que só corretoras grandes oferecem, você tinha que passar para uma corretora BR, fazer o seu depósito e tal, e depois transferir para a corretora internacional. E as corretoras brasileiras, elas, até então, começaram a passar por alguns problemas. Os bancos, lutando contra elas, começaram a fechar a conta. Daí, a maior briga que a gente teve na história disso tudo, eu até fiz uma campanha na época, poxa, só para você ter ideia como esse negócio de criptomoedas era mato, o meu canal chegou a ser o quinto maior do mundo de criptomoedas. Antes de apagarem, depois eu comecei a fazer vídeo denunciando pirâmide financeira, daí eu tive alguns problemas, apagaram meus canais, enfim. Depois a gente volta, só que eu acabei não voltando com a mesma força, o YouTube mudou, eu sou já um véio para quem acompanha redes sociais, já passei de uma certa idade que entende muito bem dessas coisas. Eu não consegui crescer da mesma forma, as redes sociais não cresceram da mesma forma, mas só para vocês terem ideia. Então eu fiz até uma campanha na época para tentar ajudar com essa história, e obviamente que eu não tive sucesso nenhum, a campanha teve zero adesão, e os bancos estavam lá fazendo a festa, sendo conta de corretora de criptomoedas. E a Mercado Bitcoin lutou bravamente contra o Itaú, e o que acontece é que agora o Itaú e a Mercado Bitcoin são amiguinhos, são coleguinhas, os bancos aceitam naturalmente o trabalho de corretoras de criptomoedas, pelo menos aqui nas terras do Piniquins, mas as corretoras começaram a se revoltar contra as corretoras internacionais. Então a Binance começou a olhar para o Brasil e falou, opa, tem bastante brasileiro aí, vamos colocar aqui sistema de trabalho com reais. Quando lançaram o PIX, as corretoras internacionais, como também a Binance, inseriram a funcionalidade de PIX, daí que a coisa começou a ficar feia, porque a Mercado Bitcoin e várias outras corretoras começaram a perder espaço, estava muito difícil essa situação, e até então elas já haviam formado o clube do Bolinha, que é a AB Cripto, inclusive na época, em 2018, 2019, se não me engano, além da AB Cripto, a gente tinha a ABCB, a ABCB era encabeçada pela Atlas Quantum, a gente ainda acreditava, eu acreditava que a Atlas Quantum era uma empresa idônea, um negócio assim, eu fui lá visitar, fiquei maravilhado com tudo aquilo, e eu acho que às vezes esse é um pouco do problema dos influencers, a gente acaba não tendo uma determinada visão de mundo abrangente a ponto de identificar certos problemas, mas até então, os portais de notícias também nunca acabaram desabonando a Atlas Quantum, antes dela começar a dar os indícios de que ia quebrar, antes daquela história da CVM vir para cima. E daí formaram lá o clube do Bolinha, eu já cheguei até a participar de uma reunião, que tinha a AB Cripto junto com a ABCB, todo mundo junto lá, eu estava, se não me engano, estava até o Caio Coppola na época, e a gente observou aquela história toda, né, falou, poxa, essas corretoras estão com sérios problemas, eu fui criticado quando eu tentei ajudar a Mercado Bitcoin de alguma forma, e o que o pessoal falou para mim assim, foi, Marcos, você está defendendo essas corretoras? Essas corretoras são as que amanhã podem simplesmente ter uma atitude similar a dos bancos, querer boicotar as outras empresas para poder ficar no centro do universo cripto. E eu falei, não, isso pode acontecer, mas é coisa de 10 anos, daqui a 10 anos, 15 anos, mas a coisa aconteceu bem antes do que eu esperava. E essa daqui, então, é a AB Cripto. A gente pode vir aqui em associados, ver quem faz parte, ó, Foxbit, Mercado Bitcoin, Novadax, essas são as principais empresas, a Bitsu, a Ripio faz parte, enfim. Então, essas empresas aqui, elas são a favor aí de que haja uma regulamentação. Até, né, existe aí um papo de anão, a gente, uma autorregulação é diferente de uma regulamentação, né, a gente definir como que as coisas vão ser, é diferente de quando o Estado define diretamente, de forma unilateral. Só que a grande verdade é que esse povo aí, da Mercado Bitcoin e das corretoras BR, eles ganham dinheiro em cima do público libertário. Porque, vamos ser sinceros aqui, né, como que é a trajetória de quem trabalha com criptomoedas? O cara, ele quer ficar rico do dia pra noite, ele conhece uma pirâmide financeira, é pego através da ganância, e a partir daí ele perde dinheiro, depois ele começa a estudar. Ou, às vezes, ele até consegue ganhar dinheiro, mas no fim das contas ele estuda e continua no mercado. É assim que a coisa funciona. Não vamos dizer que é algo diferente disso. Gente, a própria formação da Mercado Bitcoin, se você começar a estudar, vai ver que tem uns negócios assim que, né, eu não vou ficar falando aqui, porque senão depois eles vão pedir direito de resposta. Bom, mas se eles já quiserem, se alguém do portal do Bitcoin, ou qualquer pessoa citada, qualquer empresa citada no vídeo aqui quiser um direito de resposta, tem direito aí, só mandar o vídeo MP4 através de um e-mail oficial, já publico aqui, já era. Mas então, então essa galera aí, eles começaram a formar esse clube do Bolinha, e começaram a interagir com o Estado, como se eles representassem, de fato, o brasileiro padrão que trabalha com criptomoedas. Tanto é que eles usam aí como lema, somos a voz da criptoeconomia no Brasil? Quando na verdade não, vocês ganham dinheiro em cima de um público que, em sua maior parte, são libertários. Então, libertário no sentido de buscar o distanciamento do Estado. Por quê? O cara, ele não quer a presença do Estado, ele não quer nada com o Estado. Ele está trabalhando com criptomoedas porque justamente ele não quer aquilo com o Estado. Vai ter a galera do Oba-Oba que quer o dinheiro fácil? Óbvio que sim. Mas sua maior parte, ou sua grande parte, necessariamente, é a galera que está lá por conta dos fundamentos. E os fundamentos levam ao distanciamento do Estado. Tanto é que o Estado, ele está aí para tomar decisões pelas pessoas, porque somos vítimas da sociedade, não temos capacidade para tomar decisões por nós mesmos, né? Então, a gente precisa pagar aí metade de tudo que a gente ganha, todo o nosso salário é na mão do Estado, para depois o Estado vir aí e redistribuir o nosso dinheiro. Olha só que maravilha. E daí, a gente começa a ver certas ações. Então, os caras ganham dinheiro em cima de quem é libertário, de quem gosta de criptomoeda. E qual foi a melhor ação que esse pessoal aqui fez? A ação que ficou mais famosa? Foi denunciar a Binance. Ah, peraí. Então, eles ganham dinheiro em cima do público que é contra o Estado. Eles trabalham com um ativo que nada tem a ver com o Estado, mas a primeira coisa que eles fazem de relevante é denunciar alguém para o Estado. Ah, legal. Eu lembro bem da luta, do protesto dos taxistas contra os motoristas de Uber. Eles queriam nivelar a situação por baixo. Eles até conseguiram, mas ainda assim se lascaram. Como foi? Os motoristas de Uber, ele era um cara, ele baixava lá um aplicativo, tinha um conjunto de aprovações que a empresa dava, enfim, mas ele saia por aí dirigindo e cobrando super barato, com um atendimento muito melhor. E as pessoas começaram a usar o Uber em vez de usar táxi. Já o taxista, ele tinha que pagar uma licença, pagava imposto para o Estado. Daí, os taxistas, eles não foram protestar no sentido de, ó, tira da gente o imposto, porque o pessoal do Uber está sem imposto também. Remove as taxas que a gente paga. Facilita a nossa vida. Não, ó, dificulta a vida de quem trabalha com o Uber. Dificulta a vida deles. Faz com que eles tenham que pagar o menos tanto que a gente paga. Eu sofri para poder estar aqui, eles vão ter que sofrer também. É mais ou menos isso que o pessoal da BeCrypto fez em relação ao Binance e as corretoras internacionais. Eles não estavam afim de que reduzisse carga tributária, tivesse menos participação de Estado na questão da criptoeconomia, não. Foi o contrário. Ó, a gente se lascou, a gente apoiou na bunda, eles vão ter que apoiar também. Foi basicamente esse argumento aí que eles levaram. Bem, e agora eu não vou cair na besteira de defender a Binance da mesma forma que eu fiz com o mercado Bitcoin no passado. Gente, a Binance para entrar na BeCrypto aí, dois pulinhos ali já está dentro. Já está Sisi com o bonézinho da BeCrypto amanhã ou depois. Eu não estou falando assim, é que a Binance é santa, é linda, é maravilhosa, os corretores internacionais são anjos em forma de corretora. Não é isso que eu estou falando, mas o que eu digo é o seguinte, a gente tem uma oportunidade muito boa com as corretoras internacionais, a gente tem uma oportunidade muito boa com as criptomoedas e a forma com a qual o pessoal da BeCrypto está fazendo vai dificultar muito, mas muito mesmo a nossa vida. E o problema é que a mercado Bitcoin, ela acaba nem militando com o próprio nome dela. ela começa a tomar conta de certas instituições e empresas para falar através dela. Então é isso que está acontecendo. Então só para você entender como que funciona a história, tá? A gente tem aqui a mercado Bitcoin, que é um dos principais associados da BeCrypto. A mercado Bitcoin é dona do portal do Bitcoin, então ela utiliza o portal como influência e eles também têm aí os seus influenciadores, tá? Tem aqui os influenciadores, enfim. E de vez em quando você vê umas coisas meio grotescas, que nem as daqui. Mais de 80% do mercado brasileiro defende que governo regule as criptomoedas, revela a pesquisa. Então vamos ver essa pesquisa aqui e entender o que está sendo dito nela e entender se de repente é assim mesmo essa história ou não. Então, ó, um levantamento sobre o mercado brasileiro de criptomoedas realizado pela corretora Mercado Bitcoin e pela FSB Pesquisa mostra que 81% dos entrevistados acham que uma entidade governamental deve supervisionar as corretoras de criptomoedas no Brasil. Então eles declaradamente estão falando aí, ó, gente, 80% do Brasil quer a regulamentação das criptomoedas, olha só. Mas vamos pular aqui para a metodologia. Ao todo foram entrevistados 180 pessoas. Eu acho que para o tamanho do Brasil 180 pessoas é pouco. Mas, ok, isso é aceitável. Não é um ponto negativo ter sido feito com tão poucas pessoas assim. porque tem que gastar dinheiro para fazer uma pesquisa grande, né? Eles deram apenas um start nisso aí. Ok, até então, beleza. Mas olha quem integra isso daí. 30 profissionais de mídia. Jornalistas que cobrem economia, negócios e mercado financeiro. Então, assim, o problema dos jornalistas é que a gente começa a ver que aquilo que se chama esquerda, né? Enfim, posicionamento político é algo que domina as universidades. Então, é muito comum, principalmente os recém-formados em universidades públicas, principalmente, terem um pensamento mais voltado à esquerda. Principalmente universidades públicas, enfim. Então, os jornalistas e a grande mídia também acabam tendo esse posicionamento. E isso, pessoal, é uma coisa que aconteceu desde a época da ditadura militar. Desde a época em que a gente teve o milagre econômico aí e tal, que foi quando houve a ditadura militar. E não falando assim que, né, que, ah, a ditadura foi um negócio bom, não sei o que, não. Teve muita coisa ruim. Muita, mas muita mesmo. Não é alguns erros. Estou falando muitos erros, assim, tipo, algo estrondoso. E um dos erros que aconteceu oriundo dessa mesma época lá da ditadura, enfim, é que eles fizeram de uma forma em que todo pensamento no Brasil que fosse proferido seria aceitável apenas, no fim das contas, se fosse algo voltado à esquerda, centro ou neutralidade. E o próprio centro, ele acabou sendo deslocado um pouquinho mais para a esquerda. Então, o nosso centro de hoje não é um centro tão centro assim. Ele é um centro esquerda. E o centro esquerda, enfim. E assim a coisa vai seguindo. Então, as universidades e a grande mídia foi tomada pela esquerda. Então, toda vez que você pega uma opinião de jornalista, 99% das vezes vai ser uma opinião sempre voltada ao Estado ter uma força regulamentar e autorizar e deixar de autorizar. Não tem nada que passa correndo livremente. A não ser a opinião do próprio jornalista. Aí não, a opinião do jornalista não se mexe. Agora, se alguém der uma opinião e não for jornalista, opa! Não, peraí. Isso daí foi preconceito. Isso daí foi algo... É sempre alguma coisa ruim. É sempre... Quando o cara não é jornalista e fala um negócio, aí lascou. Aí lascou. Você viu o que fizeram com o PewDiePie? Esse é o maior youtuber individual do mundo. Ele é o que mais conquistou e a gente viu um ataque gigantesco da mídia contra ele. E, assim, existe uma revolta muito grande da classe jornalística e das grandes mídias no contexto geral. Por quê? Muitas vezes, um idiota que nem eu, uma pessoa que já fez parte de pirâmide financeira, já acabou divulgando, sem querer, golpe fraudulento. Já fez... Assim, já cometeu os erros mais grotescos do mundo. Muitas vezes, um cara que nem eu, que tanto errou assim, ainda acaba recebendo mais atenção do que alguns determinados jornais. Então, o cara, ele muitas vezes ele prefere ver o que eu estou falando, o que esse idiota aqui está falando, do que ligar a televisão na Globo, do que ler a Folha, ler um jornal. Então, assim, o cara está assistindo o meu vídeo, é um tempo que ele poderia estar se informando através dos meios tradicionais. Mas a questão é, ele percebe que o que está sendo dito aqui não é algo enviesado, não é algo que tem o intuito de manipular. Eu estou aqui trabalhando com a verdade e ainda, se por ventura eu vier a dizer algo que não seja verdade, não é no sentido de eu querer enganar a pessoa, ela se deu a acreditar que aquilo realmente era verdade e passou por verdade diante da minha cabeça. Então, muitas vezes, essa pessoa que não é profissionalizada, que tem, que acaba tendo um alcance pelas redes sociais, é uma pessoa que acaba sendo odiada. Eles odeiam digital influência, a não ser que seja um digital influencer que tem aí um viés jornalístico. aí pode, aí você vai longe, aí você vai longe. Bom, então continuando aqui. 30 profissionais de mídia, ou seja, você já pode descartar esses 30 aqui, esquece isso daqui. 30 gestores públicos, membros da CVM, Banco Central, Ministério da Economia e Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Não, peraí, você está perguntando para o Estado, representantes do Estado, se eles acham que tem que regulamentar, mas o trabalho deles é esse? É óbvio! Porra, aí você me quebra. Começa com o jornalista, depois passa para gestor público. Ah, lascou. Tá bom, mas vamos lá. 30 acadêmicos. Em relação aos acadêmicos, embora, necessariamente, eles sejam pessoas que têm essa ligação, universidade e tudo mais, a universidade é tudo descrever, aí já é uma outra história, porque ele é uma pessoa comum que por acaso tem a ligação que o torna acadêmico, ok? Influenciadores digitais, consultores e analistas de investimentos dos principais bancos, corretoras e fundos de investimento, ou seja, o pessoal que já está imerso aí no... Como que eu posso dizer? Já está imerso nesse negócio de regulamentação, mas ok, para mim, está tudo certo. E 30 parlamentares. Ah, aí você me quebra as pernas de novo, cara. Deputado e senador de comissões com pertinência temática à agenda de economia ou relacionamento. Daí você vem e fala assim, pô, velho, não, você está perguntando para o... Não, cara, não. Sem contar que a maior besteira do mundo é você perguntar para um representante do povo o que ele acha. Por quê? Quando você quer saber a vontade do povo, você pergunta para o povo. Porque até então, se fosse para ele... Ó, não, vamos lá. Você elege um governante que seja ou algum representante no contexto geral. Você elege um vereador, prefeito, governador, deputado, senador, presidente, o que seja. O que o cara tem que fazer? Ele tem que fazer o que é a vontade dele ou ele tem que fazer aquilo que é a vontade do povo? Ele tem que fazer o que ele acha melhor ou o que o povo quer? Porque muitas vezes o que ele acha melhor é diferente do que o povo realmente quer. Você pega, por exemplo, o plebiscito das armas que aconteceu, se não me engano, foi em 2000, 2005, o Molusco chegou lá para o povo e falou assim, olha, vocês são a favor de que a população e o cidadão de bem tenha porte? As pessoas falaram assim, sim, somos! E ele falou, não, mas pensando bem, eu não acho não. Eu vou tirar o porte, o porte aí de armas. E foi lá e tirou, tá ligado? Dane-se! A pessoa chega, outro dia, a tia da minha esposa, a gente acabou discutindo, mas não uma discussão de brigar, ela chegou e falou assim, ah, mas olha, é muito perigoso isso, não pode ter arma por causa disso, isso, 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 aquilo. Eu falei assim, não, mas eu não estou discutindo se é perigoso, se não é. O que eu falo, e assim, eu não gosto de falar com o pessoal da família, porque dependendo se você sobe um pouco o tom, você pode acabar chateando a pessoa, mas, e muitas pessoas da minha família naquela hora, na mesa, começaram a defender o ponto de que não é bom ter armas, mas assim, a questão que eu estou levantando aqui é a democracia, democraticamente, a busca do equilíbrio dos poderes, a representação do interesse da população, então se a população quer, e você fala que está certo não ter o negócio que a população quer, por consequência a gente já está em um negócio chamado ditadura, é assim que funciona. Ok, então você está lá com representantes do povo, legal. Então, por conta disso, só por conta dessa metodologia, eu já descredibilizo a pesquisa que foi realizada, tá? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na pesquisa. Olha só, entre os parlamentares, o índice dos que acreditam em supervisão é ainda maior, a média é 81, então 87% dos congressistas entendem que as exchanges devem ter algum tipo de fiscalização do governo. O projeto de lei do patati-patata que cria um marco regulatório para o setor foi aprovado no Senado e está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Um dos principais pontos do texto é justamente criar a regulação para as corretoras. E a questão que eu levanto aqui é a seguinte, você chega para o brasileiro padrão que entende o básico a respeito de criptomoedas que já trabalha com criptomoedas hoje que não é um jornalista não é necessariamente um representante do povo, um político ou é um funcionário público uma pessoa assim que não tem a viés nele. Você pega uma pessoa normal que trabalha com criptomoedas ele na maior parte das vezes vai estar trabalhando porque ele quer um distanciamento do Estado. Então assim, se as criptomoedas rodam e funcionam sem a necessidade de uma autorização uma proibição ou uma regulamentação do Estado porque cargas d'água alguém vai querer uma autorização uma proibição uma regulamentação relacionada a criptomoedas. Então, a verdade é a seguinte, que o pessoal da Mercado Bitcoin eles perceberam que o Estado uma hora ou outra vai vir dar o CREO então melhor a gente já passar uma vaselina um negócio pra passar liso né? Então na hora que a gente tomar o CREO a gente vai também garantir que as internacionais tomem um CREO junto com a gente. Eles estão simplesmente tentando nivelar por baixo lutando contra os interesses da população trabalhando pra influenciar a cabeça das pessoas então a questão não é a seguinte ah, mas você acha que as criptomoedas devem ser regulamentadas? Antes disso é necessário que a gente pergunte e entenda se elas precisam ser regulamentadas para que as pessoas usem porque faz parte da característica das criptomoedas a descentralização a não presença do Estado a não presença de órgãos regulamentadores não tem uma empresa que define como que a coisa vai funcionar então é uma característica é a principal característica das criptomoedas da descentralização então o que está acontecendo é um esforço para centralizar a descentralização puro e simplesmente isso que é uma coisa que eu acredito que não é saudável não é positivo e quando você vê um empresário na verdade a favor de regulamentação ou decidindo entrar no mercado só depois que haja regulamentação é no sentido similar ao que tem em algumas comunidades carentes que tem aí as vítimas da sociedade que formam grupos e andam municiados né você entende do que eu estou falando aí tem algumas lojas que para abrir elas precisam pagar um preço para o comando ou um preço aí para quem domina aquela região e eles chamam isso de arrego ou dinheiro para proteção proteção contra quem proteção contra as vítimas da sociedade né então o investidor institucional para ele é complicado ele vai lá contrata funcionário ele vai lá aluga um sistema ou manda desenvolver um sistema desenvolve uma solução contrato terceirizado faz acordo de parceria com outra empresa para chegar ao estado com uma lei mirabolante e inviabilizar o negócio dele então ele acaba ficando nesse mesmo sentimento o investidor institucional ele não que quer a regulamentação é que ele quer que as coisas estejam claras e o estado tem essa fama de justamente estragar a vida das pessoas e do meu ponto de vista o estado ele não vai trazer a solução para ninguém porque ele é a própria personificação do problema muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais porque ele é infeliz mas